Música Camar Pisi no Encanto Group, o SuperSigno Penitelli, atubucatuir a edifalso nebe acusa a agência, halocobrança basida dancira, nebe trata documento. Relaciona a edifalso nebelança a informação e a rede social, onde acusa a agência Camar Pisi no Encanto Group, o SuperSigno Penitelli, onde acusa a agência, nebe facilita o serviço da Inglaterra na Irlandia. Diretor Camar Pisi no Encanto Group, receita a informação na LALOS, no HUSO ou Polícia Científica e Investigação Criminal, no PNTL, atubucatuir a edifalso referência, onde hala o processo da OIN. Haneçã, a minha hala o processo, e a minha recrutamento, e a minha barra é a licença. E a minha barra é a licença. Agora, quando eu falo para o processo, a edifalso acusa, a minha cobrança 500 dolar é a lalos. Também, a minha barra é a lalos. E a minha, a minha barra é a experiência, e a malu, a minha cobrança, a minha cobrança 500 dolar é a lalos. A minha cobrança 500 dolar é a lalos. D'água, a minha barra é a dívida. Primeiro, a minha cêlula 200 dolar. E depois, quando o nosso processo é a lima, a minha cêlula 200 dolar. Se o nosso processo é a cêlula, e a minha cobrança é a lalos. Mas, a minha barra é a valha, a minha barra é a iniciativa, a minha barra é a lalos. A minha barra é a comissão, e a minha barra é a cêlula. A minha barra é a barra. Então, o objetivo é que a ajuda é incluir a ajuda, para que a gente tenha um problema. Não é o objetivo de fazer isso. Isso é o objetivo. Então, o objetivo é que a ajuda é a ajuda. Então, o objetivo é que a ajuda é a ajuda. O que a gente vai fazer? Terceiro, também não há cidadânica, lá é moral. E a partir de agora que há desenvolvimento do país Timor, Timor é muito desforçado para ajudar Timor para o país. Lá os governos, lá os instituições governos, mas a gente tem parte empresário, o sector privado. Importante é lembrar para ajudar o governo e atuação, o valor econômico precisa contribuir com os cidadãos. Tua dada de Rousseetina Rehuruaruanulu, Tomayagora, Incanto Group no Camer Pesci, facilita o na Timor-Oang Hamutuk Rehuni, atos ruas magpa Irlandia no Inglaterra, inclui Timor-Oang NB Agensi Refere, facilita o serviço IA Abu Dhabi. Felicitas Borges e Larry Guzmão, GMN.